Porque às vezes no dia a dia a gente manda uma mensagem, a gente fala alguma coisa pra alguém, a gente espera alguma coisa de alguém, e a pessoa lê e não responde, ou não fala naquele momento, ou não te dá o retorno no prazo esperado, e aí na tua cabeça você começa a criar um monte de coisa, né? O que será que eu fiz pra pessoa? Ela tá braba comigo? Ela tá brigada comigo? Ela não gosta de mim? Ela não me ama mais? E às vezes ela só tá na correria no dia a dia dela, ela tá focada em alguma coisa, ela viu, pensou, não, depois eu respondo, depois eu faço, não anotou, não usou as técnicas corretas pra poder se organizar e deixou passar, tá? Mas na tua cabeça você já criou um monte de caraminhola e ficou sofrendo por isso, então não sofra por isso. Pega e manda boa noite de novo, pega e pergunta pra essa pessoa, ô fulano, te mandei uma mensagem ali, você viu? Assim que você puder me dá um retorno. E se mesmo assim ela visualizar e não responder, você liga pra ela e fala, e não liga já cobrando, pô, o que que deu? O que que eu te fiz? Como é que você tá? Tá tudo bem contigo? Porque eu te mandei ali uma mensagem, duas, eu vi que você viu e não respondeu, você tá sobrecarregado, como é que tá a tua vida? Mostra empatia pelo outro, se conecte com essa pessoa, entende? Olha como é simples, né? E a gente gosta de dificultar, ser humano é fantástico em dificultar, nós somos 10, né?